Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estamos aqui Estamos aqui Para a DocDoc Literature Club Mais uma parte E eu decidi fazer o seguinte Eu vou abrir uma votação no Twitter Eu abri uma votação no Twitter Pra galera votar Pra galera votar Porque ó A situação vinha o seguinte Tá aqui ó, Natsuki Urimune Que sai ori Então ó Eu vou fazer o seguinte, caso você não me segue no Twitter Vai acontecer algumas coisas de decisão Ou umas tretas assim, você pode ver por lá Tipo, ó Pode acompanhar alguma coisa quando eu fizer isso No meio da gravação Então, tá aqui as opções E eu vou esperar um pouco, ver o que a galera Vai votar Vou esperar um pouquinho só Aí eu vou escolher Seguindo a galera lá do Twitter Eu já fiz o negócio da Yuri Né, tô mais com ela e tal Nossa, a galera tá votando na Mônica Eu acho que eu salvei já Eu vou deixar salvo aqui E eu já volto Tá, pessoas? Eu já volto Garanto, eu já volto Então, pessoas Depois dos resultados Deu Yuri E vamos escolher a Yuri Bem, eu seria mais útil ajudando a Yuri Eu? Você tá falando sério? Por que você iria... Natsuki Posso dizer que você está prestes a dizer algo cruel Não Você tá apenas dizendo Então você vai ajudar a Yuri, Cor Sim É isso que eu vou fazer Estou feliz Tenho o péssimo hábito de se marcar Esse tipo de coisa Então acho que sua ajuda será muito útil É ótimo ouvir isso Natsuki, você conseguirá cuidar da confeitaria sozinha? É claro que sim Eu já disse que ficaria bem Certo, certo Todos conseguem perceber que a Natsuki está um pouco mal-humorada Então isso é tudo que precisamos resolver É, acho que isso é tudo Vocês estão todos animados? Bem animado talvez não seja a palavra certa Mas suponho que eu esteja um pouco ansiosa Sente o mesmo cor Eu? Ah, pode ser que estou interessado em ver como as coisas vão se sair Isso já é o bastante pra mim E quanto a você, Natsuki? Natsuki O quê? Por que estão todos gritando comigo? Eu não fiz nada Não Não fiz o que dizer Ah E o olhar é apressivamente para todos os lados da sala Eu sinto muito por isso Eu realmente não sei porque o Korma escolheu E além disso Seus cupcakes são os melhores cupcakes que eu já comi Eles combinam muito bem com o chá E nada que eu fizer para o evento iria se comparar a eles Então, então Entendi, entendi Mas estou um pouco surpresa Por quê? Hum Bem, sou eu quem está agindo de forma imatura Eu sei disso Mas de repente você está tentando me animar E eu sei que não sou muito boa nisso Sinto muito e disse algo ruim Natsuki é a única surpresa Não é a única surpresa Monique e eu também fomos pegos de surpresa pelas palavras da Yuri Eu tenho dificuldades com as palavras Tentar animar alguém deve estar longe da sua zona de conforto Mas começo a entender Yuri estava tentando se parecer com a Sayori Mesmo que não tenha funcionado perfeitamente Ela tentou dizer algo que a Sayori diria em um momento como esse Porque a Sayori sempre ajuda todos a sorrirem E a se sentirem bem consigo mesmos Não Eu aprecio isso Sinto muito por causar tantos problemas por nada Mas vou dizer uma coisa Pode apostar que meus cupcakes vão ser a melhor parte de todo evento Ha Acredito em você É, espero ver todos dando seu melhor Mas com isso Não tem mais nada para hoje Então acho que é hora de irmos Tudo bem, vamos dar o fora daqui Todos guardam suas coisas E começam a seguir Monique e Natsuki para a porta Enquanto elas conversam entre si Ahm O que é que foi? Ai, eu já estou vendo que me fizeram escolher coisa errada Não acredito nisso Yuri vai vir na minha casa no domingo Estou extremamente ansioso Mesmo que a essa altura eu já tenha me acostumado a lidar com ela Não há como saber o que pode acabar acontecendo quando estivermos fora da escola Além disso, ela me disse que estava ansiosa com isso Esta é minha chance de fazer algo acontecer entre nós? Ou ainda é muito cedo para isso? Só o tempo dirá Mas até lá não vou conseguir tirar isso da minha cabeça Mal posso esperar Mas deixando Yuri de lado Não ouvi nada sobre a Sayori Desde que ela deixou o clube mais cedo do outro dia Não é como se enviássemos mensagens um para o outro o tempo todo Mas não consigo deixar de me preocupar com ela Levando em conta que a Sayori e a Mônica disseram Será que não tem mesmo problema Eu deixar os sentimentos de Sayori de lado Quando ela pode estar precisando de mim? Eu decido visitar a Sayori antes que a Yuri chegue Ao invés de perguntar Eu simplesmente disse a ela que estava indo Assim como fazia isso no passado Ao chegar na casa da Sayori Eu bato na porta antes de entrar De novo, costumávamos brincar tanto Que criamos o hábito de simplesmente ir entrando na casa um do outro Como se fôssemos uma família A casa está quieta Sayori não está no primeiro andar Então suponho que ela esteja em seu quarto Ah não É estranho que ela não corra para baixo e me cumprimente Eu subo até o quarto dela onde finalmente a encontro Sayori? Ah Ai susto Oi Cor Me sento em seu quarto Sayori força um sorriso Mas é fácil dizer que ela está diferente Há um momento de silêncio entre nós Faz tempo que você não aparece assim, não é mesmo? Ah, eu acho que você tem razão Faz muito tempo Não mudou muita coisa, não é? No quarto do Senhor ele está tão bagunçado como sempre esteve Eu também reconheço os mesmos animais de pelúcia E as decorações de parede que ela já possui há anos Se você viesse mais vezes ele não estaria tão bagunçado Isso é porque eu acabaria limpando para você Por que você vir aqui de repente? Você não deveria se encontrar com a Yuri hoje? É, mas Esperava como sabe disso Sayori já tinha partido quando decidimos ir na última reunião É verdade! É verdade! Como é que você sabe? Mônica me contou Ah tá É natural que ela me mantenha informada sobre os preparativos do festival, certo? Ah, é verdade Mas enquanto você não vai ajudar a Mônica hoje? Claro, mas estou ajudando ela online Não planejamos nos encontrar Ah, então é só eu e Yuri Isso! Há mais silêncio entre nós Sayori olha em uma direção aleatória Todo em seu comportamento é realmente incomum Eu finalmente vou direto ao ponto Eu só queria ver como você estava Depois de ter saído na cesta Quando algo está errado você não pode esconder de mim Te conheço muito bem Então Seu Ari sorri balançando a cabeça Isso não é bom, Cor Hã? Por que não pode continuar como sempre foi? É tudo minha culpa Se eu não ficasse tão fraco e exatamente expressasse meus sentimentos Se não tivesse cometido aquele estúpido erro Então você não teria se preocupado comigo Você não teria vindo aqui Você não estaria pensando em mim agora Mas isso é apenas minha punição, não é? Estou sendo punido por ser tão egoísta Acho que foi por isso que o mundo decidiu fazer você vir aqui hoje Ele só quer me torturar Sayori Eu agarro o Sayori pelos ombros O que você está dizendo? Você está ouvindo a si mesma? Sei que algo aconteceu com você Não há outra explicação para você estar desse jeito Então me diga logo Até eu saber não vou conseguir parar de pensar nisso Ah Sayori me dá um sorriso vazio Ela me deixou sem opções, Cor Não, você me deixou sem opções, Cor Mas Você está errado Não aconteceu nada comigo Eu sempre fui assim Você só está vendo pela primeira vez Vendo o que? O que você está falando, Sayori? Você vai mesmo me fazer dizer, não é, Cor? Acho que não tenho escolha dessa vez O problema é Eu tive uma depressão bem ruim a minha vida inteira Sabia disso? Porque acho que me atraso para a escola todo dia Porque na maioria dos dias não consigo nem mesmo encontrar um motivo para sair da cama Que motivos tenho para fazer qualquer coisa quando sei quão inútil sou? Por que ir para a escola? Por que comer? Por que fazer amigos? Por que fazer as outras pessoas despediçarem suas energias e carinho comigo? É assim que me sinto E é por isso que eu só quero fazer todos felizes Sem ninguém se preocupar comigo Caraca, velho Estou em choque Não sei nem mesmo como responder Como é possível que a Sayori tenha escondido isso de mim esse tempo todo que nos conhecemos? Ela quer tanto assim que eu não pense nela Por que, Sayori? Hã? Por que você nunca me contou isso? Quase me sinto como se tivesse sido traído como seu amigo íntimo Porque se eu soubesse, teria feito tudo o que pudesse para te apoiar Mesmo que não tivesse muita coisa que eu pudesse fazer Eu teria me esforçado ao máximo para tornar todos os dias um pouco melhores para você É por isso que sou seu amigo Tudo o que você tinha que fazer era me contar Você não entende nada, Cor Por que acha que eu não te contei? Porque se eu tivesse te contado, então você teria desperdiçado esforço se preocupando comigo Em vez de fazer coisas importantes Eu não quero que se importem comigo É doloroso quando as pessoas tentam se preocupar comigo É bom às vezes, mas também parece como se um morcego estivesse batendo contra a minha cabeça É por isso que eu queria tanto que você se tornasse amigo de todas Ajudar todos a serem felizes juntos É a melhor coisa para mim Mas acabei descobrindo outra coisa também Ver você fazendo amigos e ficando próximo de todas no clube Parece como se uma lança tivesse atravessado o meu coração Então é por isso É por isso que eu decidi que o mundo só quer me torturar Todos os caminhos levam a nada além de dor Você está certo, eu não entendo Eu não entendo seus sentimentos, Sayori Mas não preciso entender Seja lá o que eu precise fazer para te ajudar a parar de sofrer É isso que irei fazer Não, Cor, não há nada Há absolutamente nada A única coisa que poderia ajudar é se tudo pudesse continuar como sempre foi Mas fui egoísta Finalmente mostrei que pessoa horrível sou Lágrimas escorrem do rosto de Sayori Fiz você se juntar ao clube de literatura porque eu era egoísta Eu fui punida pelo meu coração doendo de uma maneira que não consigo entender E agora você veio aqui e fiz você se ferir também Sou apenas fraca e egoísta Isso é tudo que eu sou Ah, nossa Me apaixonei por você, minha filha Meu Deus, não faz isso com meu coração, não Você é só um desenho Meu... Não... Não... E é por isso que iria aceitar essas punições Porque mereço cada uma delas Sem pensar eu novamente agarrei os ombros da Sayori Dessa vez eu a puxei para perto e abracei com força Cor, Sayori Não me importa se você se sente egoísta Estou realmente feliz que você me convenceu a se juntar ao clube Ver você todo dia já fez valer a pena Se eu puder fazer amizade com o resto do clube, então é isso É apenas um bônus Mas por favor, nunca subestime o quanto eu me importo com você Eu não pensaria de outra forma Cor A senhora não está me abraçando de volta Apesar de meus braços estarem em volta dela Os braços de Sayori permanecem parados ao lado do seu corpo Ela começa a soluçar próximo ao meu ouvido Não Não faça isso comigo Por favor, não faça isso Cor Eu... Sayori mal consegue falar entre seus soluços Não sei se estou fazendo a coisa certa Mas tudo o que eu quero é que ela saiba que me importo com ela Se você tem o necessário para chamar a si mesmo de egoísta Então você tem que me deixar ser egoísta também Não importa o que seja necessário Eu vou descobrir o que precisa ser mudado Para esses sentimentos desaparecerem Se tiver algo que você precisa e que eu faça Então é melhor você me falar Vou ficar furioso se você não fizer Eu não sei Eu não sei Eu não sei Gentilmente Sayori finalmente coloca seus braços em volta de mim Eu não sei nada Tudo é tão assustador Não entendo nenhum dos meus sentimentos, Cor O único momento quando não estou sentindo nada é quando estou sentindo dor Mas seus braços são tão quentes Isso também é assustador Sayori me solta Ao fazer isso eu solto também Festival é amanhã É Vai ser divertido, não é? É Que tal passarmos eles juntos? Ah É o que eu quero Prometo Eu Então acho que seria legal É Se a Yuri limpa os olhos Se eu pudesse passar o dia todo aqui eu faria Todos os dias logo hoje eu tinha que ter um compromisso Talvez eu devesse cancelar Não, não faça isso Por favor, não Se você fizesse isso eu não te perdoaria Mas Está quase na hora da Yuri chegar na minha casa Não quero ao menos vir junto e ajudar? Seria divertido Para mim a surpresa Sayori balança a cabeça Sinto muito Eu não sei se isso seria muito bom para mim hoje Você entende, não é? Ah É meio difícil de entender completamente Mas estou fazendo o meu melhor Está tudo bem Não se preocupe tanto comigo Te vejo amanhã, tudo bem? Certo Não vejo a hora Ok Eu levo Yuri para o meu quarto A primeira coisa que ela faz é curiosamente olhar ao redor E que me faz deixar inquieto Está tudo tão limpo É, fala que você não lê Mas está cheio de livro aí Ah, deve ser mangá, né? Porque ele falou que ele ia mangá Ah, caramba, é verdade Ah, eu limpei antes de você chegar, então Isso foi muito atencioso da sua parte Ah, não Seria muito vergonhoso o meu quarto estar uma bagunça Enquanto você estivesse aqui Hum Bem, eu gosto de limpar Eu teria ajudado com prazer você a limpar Hã? Você seria ainda mais vergonhoso Espere, não olhe aí Eu agarro o pulso da Yuri O qual eu estava prestes a abrir uma gaveta da minha mesa Ah Eu sinto muito Eu não estava pensando direito por algum motivo Eu estava só viajando Tudo bem, tudo bem Eu solto o pulso da Yuri É, não precisa ficar ansiosa Você pode relaxar um pouco Relaxar? Eu trouxe algumas coisas pra relaxar Eu iria usá-las durante o evento de poesia É mesmo? Como o quê? Vamos ver Yuri revira sua bolsa Ela tira algumas velas e um objeto cilíndrico de madeira Eu fiz algumas corpos do caminho pra cá Então tenho essas na minha bolsa Eu já vou cobrir as janelas com papel preto E usar as velas para iluminar o quarto Eu acho que seria incrível, não é? É, isso seria muito legal Mas o que é aquela coisa de madeira? Ai Estou falando Ela é Yandere Essa aí é Yandere Eu devia estar falando com a outra Se eu não Sabia que o jogo ia dar uma volta dessa Sentamos o chão juntos Nós dois começamos a trabalhar Eu cuidadosamente Desenho uma palavra De frente a cada papel Fazendo o meu melhor Para evitar minha péssima caligrafia Yuri desenrola um longo pedaço de fita vermelha Do tamanho desejado Então ela pega sua bolsa novamente E puxa uma faca de bolso Hã? A faca é estranhamente bela O cabo de prata possui o intrincado padrão de ondas gravado nela A própria lâmina é levemente tingida de azul Essa não é uma faca de bolso qualquer Parece bem chique Ah, bem Envergonhado, Yuri olha para o outro lado O que foi? Você vai achar que é estranho Yuri, seja lá o que for, não tem motivos para julgar Cada um com sua mania, certo? Se você prometer não estranhar É, eu prometo, tudo bem A questão é, eu gosto de facas Eu já estou totalmente arrependido Eu já estou totalmente arrependido Ó, back off Vai pra lá Sai pra lá Vai, sai pra lá Pode enrolar o banner Yuri e eu nos ajoelhamos em lados opostos Para que não ficassemos no caminho do outro Yuri usa um pincel e adiciona pequenos pontos de diferentes cores por todo o banner Para servir como guia de cores para quando pintarmos Isso me lembra do ensino fundamental Pintar um banner com o Titaguachi parece muito com os projetos da aula de arte que tínhamos antes Yuri se inclina sobre o banner para pegar o pincel ainda não usado Mas me movo ao mesmo tempo fazendo minha cabeça bater na dela Ai, sinto muito Yuri se afasta e eu rapidamente ergo minhas mãos surpreso Está ferida? Não, não, não estou ferida Acabei me assustando, só isso Sinto muito, eu deveria ter pedido para você pegar para mim Não, é sua culpa Ah, seu rosto Há pingos de tinta no rosto e pescoço da Yuri Tem algo no meu rosto? É, as da de mim arrumei tinta em você Sinto muito, é minha culpa Vou pegar uma toalha Eu corro e pego uma toalha pequena Então eu aumedeço com água quente Toro para o meu quarto e meu joelho novamente na frente dela Olha a foto A pose Aqui Eu esfrego a toalha no rosto e pescoço da Yuri Algo errado? Está quente, eu só não esperava por isso Sinto muito Eu não queria usar água gelada Tudo tendo terminado eu comecei a puxar minha mão Mas Yuri de repente segurou meu pulso Espera Só mais um pouco É muito bom Ah Eu continuo mantendo minha mão contra o pescoço da Yuri Ela olha em meus olhos É uma expressão intensa que eu reconheço de quando ela lê seus livros Quase como se ela estivesse perdida em um transe envolvida por seus próprios pensamentos Ela respira gentilmente em parte através de seus lábios levemente separados O que está pensando? O que está acontecendo? É um aroma de olho de jasmin que está me dando essa sensação de tontura Os ex-gentinhos da Yuri em volta do meu pulso mandam uma sensação de formigamento através do meu braço De repente o rosto dela parece estar mais próximo do meu do que estava apenas alguns segundos atrás Ah Yuri lentamente retrocede Sinto muito Tenho me sentido um pouco tonta hoje Eu não queria acabar viajando Está tudo bem O momento terminou tão rápido quanto começou Yuri pega o seu pincel novamente Mas seus movimentos parecem desajeitados Como se fossem capazes de se focar Olha gente Eu vou mentir Eu não estou pensando besteira Estou falando sério Eu achei que ali naquela hora Ela ia pegar a faca Porque ela levantou a manga Ela ia pegar a faca e Já meter no meu peito Tipo Se você não vai ser meu Não vai ser de mais ninguém Ah I'm dead Já viajei muito ali Eu já estava prevendo um susto Quando Yuri termina de arrumar suas coisas Eu a levo até a porta da frente Muito obrigado por me convidar para vir aqui hoje Sem problema Estou feliz que pude ajudar É só me avisar se tiver outra coisa que você precise Que eu leve amanhã Eu avisarei Bem então Yuri fica nervosa Acho que te vejo amanhã Espera Eu meio que disse isso sem pensar Sobre hoje Tudo bem que não termos tido tanto tempo quanto queríamos Porque podemos fazer isso novamente Sempre que você quiser você pode vir aqui Ou podemos sair para algum lugar Ah esqueci que você não gosta muito de sair Quando tropeza nas palavras Yuri simplesmente sorri timidamente De qualquer forma Você sabe o que eu estou querendo dizer Então Você é muito atencioso Yuri se aproxima de mim Então aperta brevemente a minha mão Eu gosto muito Eu gosto disso em você Bem Como devo responder a isso Mas não tive sequer tempo para isso Quando Yuri de repente pula para trás Sayori? Hã? Ah oi Cor Sayori Agora há pouco não estávamos Está tudo bem Cor Só vazei para dizer um oi Bem é bom ver você Sinto muito mas já estou de saída Sério? É uma pena Sinto muito Mas vamos estar todos juntos no festival amanhã Então Então está tudo bem certo? É claro Sayori sorri Sim então Vejo vocês amanhã Claramente envergonhada Yuri sai correndo Sayori acena para ela Sayori Achei que você não queria vir hoje Ah bem Tentei ficar no meu quarto Mas minha imaginação estava sendo bem cruel comigo Então tive que vir até aqui Ver por mim mesma Ver o que? O que você está falando Você sabe Como você está se divertindo com a Yuri E com o próximo você ficou dela Isso me deixa muito feliz Que você tenha feito amigas tão boas Isso é tudo que importa para mim Lágrimas começam a escorrer pelo rosto de Sayori Isso é tudo que importa para mim Por que estão me sentindo assim Cor? Deveria estar feliz por você Porque parece que meu coração está sendo cortado ao meio Dói tanto Tudo dói tanto Seria bem melhor se eu pudesse Desaparecer Sayori não diga isso É verdade Cor Se eu não estivesse aqui Então você não precisaria gastar sua simpatia comigo Senão eu teria que me aguentar sendo egoísta Mônica estava certa Eu deveria só Quê? Mônica? Mônica estava certa sobre o quê? Sayori O que eu disse antes é verdade Não vou deixar isso continuar Me portar assim com você Não é um fardo tão grande Quanto sua mente está fazendo parecer É algo que me deixa feliz Algo que eu não trocaria por nada Então mesmo que leve a vida toda Eu estarei ao seu lado Até que você não sinta mais dor Mas Sayori vira o rosto Eu coloco uma mão no ombro dela Para tranquilizá-la Estou assustada Cor Estou mesmo assustada Do que você está com medo Sayori? Tenho medo de que Eu talvez goste mais de você Do que você gosta de mim Sayori? É verdade não é? Eu fui fraco e comecei a gostar muito de você Eu fiz isso comigo mesma Cor Eu gosto tanto de você que quero morrer É assim que me sinto Ih Já chega Sayori Não quero que você se machuque mais Eu deslizo minha mão pelo braço de Sayori E aperto sua mão Você lembra de como eu disse Que sempre sei o que é melhor pra você Você ainda acredita em mim? Calada Sayori a cena com a cabeça Mesmo que você não entenda Todos os seus próprios sentimentos Eu sei do que você mais precisa agora E é isso que lhe dá pra você Eu vou parar aqui Eu vou parar aqui Nos vemos no próximo episódio Valeu meus filhos Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau